Olá, amigos! Eu estou aqui hoje para falar sobre a última oficina que realizei na cidade de Miracema do Norte, a convite da nona amostra de curtas-metragens de Miracema e também da Universidade Federal do Tocantins. Junto ao professor de fotografia Gésimo Carvalho, ministramos em quatro dias o som em cena estendido para a produção de um pequeno curta, que seria realizado pelos próprios alunos. Claro, em quatro dias não se ensina tudo sobre a arte cinematográfica, porém, tentamos passar aos alunos nossos olhos sobre criação de roteiro, som, inclui aí ruídos, fola e música de cinema, fotografia, produção de campo, produção executiva, figurino, casting, continuidade, enfim, tudo o que é importante para a realização do nosso curta. Foi uma experiência muito rica para todos nós, professores e alunos, entre eles três índios da tribo Xerentes, que entusiasmados colaboraram com a fim do set de filmagem. Quero aproveitar para agradecer ao Cássio Renato Serqueira, diretor da nona mostra de curtas-metragens de Miracema do Norte e à Universidade Federal do Tocantins, que me homenageou pelos trabalhos realizados no cinema brasileiro. Assistam a seguir ao curta Maldita Dengue, fruto da oficina O Som em Cena, com música feita especialmente pelos alunos Esdras e Nando Cruz. Espero que gostem. Sempre achei que você fosse uma mulher. Os latinos sempre acham. Para o resto do mundo, morte é uma palavra bem simples. Quem te mandou aqui? Doutor Siqueira. Dengue. Pelo jeito, a vida do doutor Siqueira não passa de hoje. Isso se você não morrer aqui agora. Você quer matar a morte para salvar uma garotinha? Eu quero matar a morte para ganhar minhas 30 moedas de ouro. Por que você não atira na Dengue? Eu não vou matar essa garota, só vem buscar o seu corpo. Onde você pensa que vai? Buscar o corpo. Se você me matar em 500 anos, não haverá mais espaço para tanta gente na Terra. O homem vai ficar faminto, doente. As pessoas irão se decompor nas ruas, clamando por morte. Mas ninguém vai morrer. 500 anos é muito tempo. Suponhamos que você me mate agora. O que vai fazer amanhã? Apanhar esterco? Como assim? Para ganhar o seu ouro, você precisa matar outra pessoa. Sem mim, ninguém vai morrer. Eu te dou emprego, amigo. Mostre sua gratidão. Quantas moedas de ouro você já ganhou por minha causa? Aproveita e ganha essas 30 moedinhas aí que serão as últimas que você vai ganhar. Seu coletor de esterro, qual o seu nome? Carreira. Plínio Carreira. Plínio, que horas são? São 6h39. Maldita dengue. Maldita dengue. Maldita dengue. Maldita dengue. Maldita dengue. Maldita dengue. Maldita dengue.